Para Edgar Para Edgar A vida em espera Versão brasileira Bravo Studios Terminal Grande Central São 50 duncos Senhores passageiros Informamos que o trem já se encontra na plataforma Plataformas 26 e 24 A CIDADE NO BRASIL 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 Só isso, senhor? Só isso. Quatro. Obrigada. Além disso, a cláusula de indenização afirma claramente que não haverá reparação de danos. E, na melhor das hipóteses, as chances do cliente em questão ser recompensado financeiramente são mínimos. Termine, sua maior. A CIDADE NOVA Não, não. Não, não. Não, não. Ache a paciência. Taza. Quem pode me culpar por achar que as coisas estavam estranhas naquela noite? Ninguém esperava um apagão na primavera. Pela, por favor. Não se intercaí no temporal antes. Sigam em direção ao sul. Cuidado, gente. Cuidado. Certo. Após um longo dia, quando estamos indo para casa morrendo de cansaço, nós tendemos a olhar para esses pequenos inconvenientes como sinais da lenta degradação de uma civilização. Pelo menos é como eu vejo. Achei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Inacreditável. Para que ir até lá agora? Só para ter outra briga previsível com a minha esposa? Logo todos vão estar dormindo. Para que ir até lá? 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 O que é isso? Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, já sei o que eu vou fazer. Isso, 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 isso. Aham, sim senhor, todos os cheques estão aqui, ah, meu Deus, onde é que ele pode estar? Ah, esse é o maridão? Já vê por que quer ele de volta, ele é um gato. Os policiais daqui são bem remunerados, educados e assim como as outras pessoas que moram nessa cidade não têm contato com crimes de verdade. Esse cara é maluco, quem roubou ele? Deve estar bebendo uma pina colada com alguma mulher ali. É. Aposto que ele está em São Bartolomeu. Falou um francês lá, né? Eu sou agente de viagens agora? Ele deve estar em algum clube de strip, gastando um dinheiro. Idiotas. Agora ela vai começar a chorar. O inferno. Até que Deus nos ajude, bebes a viúva. Chegou bem na hora. O inferno. Sabe o que é isso? É furo desgaste. Primeiro venha as brigas. Meu Deus. Você nunca cala a boca. Ah, não, 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 não chora, não chora, não. Ele não vale as suas lágrimas. Isso mesmo. Os meus ombros são muito largos, meu bem. Então, se quiser chorar, é só encostar a cabeça bem aqui. Hombros largos. Parece até um goleiro. Eu estou aqui para você. Mas, querida, esta é a hora de você tomar medidas para se proteger. Exato. Financeiramente, é claro. Ele pode deixá-la sem nada. Não, 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 mamãe. Olha. As contas estão a salvo, olha. Olha isso aqui. Está vendo? Se o Howard fosse me deixar, ele teria sacado todo o dinheiro. Mas ele não sacou. Então, espere. Ele vai sacar. Sua vaca. Ah, eu daria tudo para ter um fuzil bem potente agora. Só um tiro. Talvez esta mulher fique aqui uns dois dias. Ah. Na atual conjuntura, parece pertinente se perguntar. Se o seu marido estivesse desaparecido, você iria trabalhar normalmente. As tarefas diárias do Museu Municipal eram tão urgentes assim. Ou aquela ligação para a polícia foi uma estratégia, uma tentativa de me constranger. É próprio da senhora Wakefield transformar um sumiço divertido em uma prova incontestável da conduta imprudente do Howard. Eu era displicente e arrogante com a mãe dela. Não me interessava pelo trabalho da mulher ou desperdiçava finais de semana maravilhosos assistindo a jogos de futebol. E se ela era tão feminista assim, por que abrir a porta para ela passar ou ajudá-la com o casaco era uma questão tão primordial? Parado no quarto, em pleno Na luz do dia, eu entendi. A Dayana achava que tinha se casado com o homem errado. A Dayana achava que tinha se casado com o homem errado. Eu pergunto a você, o que existe de tão sagrado em um casamento e uma família que nos obriga a suportar a rotina dia após dia, mesmo que estejamos completamente infelizes? Quem é que nunca teve a vontade de colocar a vida em espera por um tempo? Eu quero saber. Nossa, mas que cara boa. Ué, como assim? Estão rindo? Idiotas. Perceba uma conspiração. Isso é bem conveniente pra ela, você não acha? É claro. Eu concordo. Acho que ela tem culpa no cartório. Ela matou o marido dela. Oh, não. Ben Jacobs. Grande advogado. Veio só fazer uma boquinha, né, Ben? Você acha que engana, cara? Ah, posso dizer sem culpa que não pensei nem um instante no pessoal do trabalho. Ah, os documentos que eu trouxe comigo? Documentos vitais pra um caso muito lucrativo que estava em andamento? Tudo isso pareceu muito distante agora. Ah, bom. Eu tenho meu próprio banquete. Até o momento, a polícia ainda não tem nenhuma resposta para o desaparecimento de Howard Wakefield que intriga familiares e amigos. O famoso advogado de meia-idade foi visto pela última vez saindo do trabalho e está desaparecido. Ah, meu Deus. Aquele sou eu. Tcharam! A comunidade local e amigos se reuniram para prestar solidariedade à família. O cartário de avisos foram espalhados pela cidade e pela internet em uma... Ah, ótimo. Agora ela é a vítima. Perfeito. A família ainda aguarda... Ah, fala sério. Vocês não foram abandonados. Por favor, eu estou aqui. Ah... Ah... Já vi tudo. Olha só. Olha só. Está aproveitando, não é, Ben? Isso aí. Vai lá. Ela está chateada. Oferece o lenço. Seja um cavaleiro. Ele queria usar o telefone. Que caribesil. Eu estou cansado. Estou... Eu te ligo. Perfeito. Mais alguma coisa? Ah, você foi lá. Eu entendi. Tudo bem. Eu entendi. O marido não se ameaça de repente, senhor de Wakefield. O Howard Wakefield está nesta terra, ou debaixo dela, e só você, madame, sabe a resposta. Você quer me acusar de transformar isso num jogo? Eu posso garantir que a minha cabeça estava no devido lugar. E também quero apontar que eu estava me alimentando de lixo para sobreviver. Eu posso garantir que a minha cabeça estava me alimentando de lixo. Eu posso garantir que a minha cabeça estava me alimentando de lixo. Eu posso garantir que a minha cabeça estava me alimentando de lixo. Volta aqui. Volta, querida. Volta, volta. Volta. Essa notez deliberada da minha esposa Parece que é um efeito colateral da época em que ela praticou dança moderna Por pouco tempo, vale a pena acrescentar Você está querendo chamar a atenção de quem lá fora? Ninguém está me vendo, e se tiver, não estou nem aí Ah, percebi Você fica desfilando pela casa, mostrando tudo Você ia morrer se andasse vestida na frente das meninas Não vou ensinar as nossas filhas a terem vergonha do corpo E se eu começasse a andar pelado perto delas, o que você ia achar, hein? Olha pra mim! O papai está pelado! O senhor puritano vai ficar peladão? Olha pra mim, eu vou trabalhar pelado Ah, até parece Sai dessa janela! Não tem ninguém lá fora! Por incrível que pareça, ver a minha esposa nua geralmente me fazia pensar em dinheiro Eu não tinha muito dinheiro na carteira E se o meu objetivo era assumir por completo, usar o cartão de crédito estava fora de cogitação Podia fazer um cheque predatado e trocar ele em algum lugar Mas isso faria a Diana pensar que o meu sumiço fora premeditado E, sei lá, parece uma opção cruel e desnecessária E, sei lá, parece uma opção cruel? Fugir de tudo não é difícil. Famílias são abandonadas todos os dias. Mas se eu tivesse simplesmente abandonado a minha esposa e as minhas filhas, eu teria deixado um bilhete para a Diana, tirado meu carro da garagem, dirigido até Manhattan, dado a entrada em um hotel e ido trabalhar no outro dia. Simples. Qualquer um pode fazer isso. Mas você ainda seria a mesma pessoa. Meu caso é diferente. Eu já não preciso de coisas que há poucos dias pareciam completamente indispensáveis. A proteção de uma camisa limpa, a barba bem feita, cartões de crédito, celulares, clientes. Eu já não preciso mais pegar aquele trem. Eu não pegaria mais nada dela. Nem daquela casa. Nunca mais. Eu vou viver como um náufrago. Um sobrevivente. Um homem invisível. Livre. Vou me tornar o Howard Wakefield que deveria ser. Até parece. Você talvez já pensou em fazer isso. Eu sei que já. Não. Para. Eu já te falei. Aí você me pergunta, mas e as gêmeas? Eu não me arrependo. Na fase em que elas estão, as meninas me veem apenas como um tipo de criatura estranha, que constrange elas na frente das amigas. Acredite, eu estou mais próximo dessas duas agora do que estava há meses, ou há anos. E eu tenho certeza de que você me entende. mesmo tendo deixado a minha esposa, ainda poderei ficar de olho nela. Eu estou mais próximo. Falei! Quer saber se eu sinto falta dos confortos do lar? Ah, é... Viver sem TV não era um problema. Nosso vizinho, o Dr. Sondervan, é um grande especialista em síndrome de Down e outros problemas de desenvolvimento. Sondervan começou a hospedar alguns pacientes e eu o defendi enquanto os outros vizinhos se voltaram contra ele. Não! Troca! Ao defender o Dr. Sondervan e seus pacientes com todas as minhas forças, eu me senti moralmente superior à Diana, que, como era de se esperar, não concordava comigo. Está falando sério, Howard? Você tem ideia do que acontece atrás daqueles portões? E parece que a resposta, minha querida esposa, é que não acontece nada demais. Há uma interação social na parte da manhã e um banho quente no final do dia. Quem poderá se opor a isso? Olha só. Ah, não é tão fácil, né? Em todo casamento há uma divisão de tarefas, as minhas e as suas. Graças ao planejamento inteligente da Diana, as tarefas dela eram todas dentro de casa. Datas meninas, da limpeza, dos mantimentos. O que quer dizer compras? Muitas compras. Já as tarefas externas, como cuidar do telhado, das calhas, da chaminé, do lixo, da neve, dos carros, tudo isso ficava por minha conta. As tarefas dela eram internas e, claro, qualquer tarefa que fosse feita fora de casa era invisível para minha mulher. Pagar as contas, invisível. Os impostos da casa, o seguro residencial, o seguro de vida e, é claro, as prestações da casa eram assuntos resolvidos na maior pontualidade de inscrição por um tal de Howard Wakefield, que, a essa altura, já devia estar morto. Comemoração. Um, dois, três, quatro, cinco. Festa? F-E-S-T-A. Fui. Segunda-feira. Ué, quem será? Meu Deus, Ben Jacobs. Isso aí, isso, isso. Safado. Quer café? Biscoitos? Pode entrar. Ah, o homem vai querer leite no café, Diana. Por acaso você tem leite de soja aí? É claro que ela tem leite de soja. Ela tem tudo. Por favor, Ben, por favor, conta sobre a sua trágica intolerância à lactose, do inchaço e da flatulência. Fazendo um trabalhinho beneficente em nome da empresa, mas que bondoso. Tô impressionado com o meu advogado, estou impressionado com os amigos influentes que ele tem. Ele tem ótimos contatos e tudo o que ele pede eu faço. Que curioso. Eu não costumava cantar. Acho que é digno de nota. Se eu assinar esse papel, o meu marido será declarado como ausente? E se eu não assinar? Ele ficará menos ausente? Só pode ser brincadeira. Ele foi direto. Qual é, querida? Leva-lhe até a porta. Vai, vai. Isso, isso. Ben, você é uma besta quadrada. Ela é muita areia para o seu caminhão. Isso aí, garota. Toma essa, imbecil! Ausente ou não, eu acho que é uma vitória saber que a minha esposa ainda é minha. O que me faz lembrar. Você já sabe que a Diana era metida bailarina, né? Quando nos conhecemos, é claro. O breve envolvimento da Diana com o palco foi trocado por aulas esporádicas de balé à noite. Enquanto ela tentava se formar em história da arte. E complicava a própria vida como de costume. Eu mencionei que ela estava saindo contra o cara quando começamos a sair. Dirk. Dirk Morrison. Não pode tocar na moeda, nem na garrafa. E tem que usar um só dedo para colocar a moeda dentro da garrafa. Nos conhecemos em um encontro de ex-alunos e não estamos bem. Alguns anos depois, a minha empresa prestou serviços para a empresa de investimentos dele. Achei que fosse mais esperto. Pode-se dizer que éramos amigos. Cinco dólares. Foi ótimo, mas eu não apostei cinco dólares, não. Não havia nada que o Dirk não transformasse em competição. Olha só! Toma! Quer mais o quê? Não ouvi direito. Muito obrigado. Não quero justificar o meu comportamento. Mas a competitividade do Dirk despertava uma característica minha. Na frente de todo mundo aqui, eu vou conseguir tirar esse objeto da garrafa sem encostar nem na garrafa nem no objeto, tá bom? Devo me apastar? Olha, eu nunca tive uma queda por bailarinas, mas de alguma forma o profundo interesse do Dirk pela Diana me deixou pensativo. Oi, sou a Diana, você lembra, né? Tudo bom? No começo ela não queria sair comigo. Eu estou saindo com um amigo seu, o Dirk. Morrison, eu estou saindo com o Dirk. É importante lembrar que eu sou advogado. Tenho o dom da persuasão. Não que ela tenha corrido para contar para o Dirk. Eu tinha sido promovido a sócio sênior da empresa. Dirk estava ocupado em Wall Street. Pessoal ocupado, sabe? Demorou tempo para o Dirk descobrir. O que é isso, Howard? Oi? Você não está falando sério. Não, não. Ela queria sair, eu concordei. Fomos dar um passeio de bicicleta no Central Park. Foi legal. Nós almoçamos no... No Boathouse. Não, aí não. Aí é mentira. Toma, sua cerveja. Saúde. Sejamos sinceros. Não é como se estivesse rolando algo entre vocês. Mas que absurdo. Howard, nós temos um lance. Nós temos um acordo. Um acordo? Exato. Dirk, por favor. Vocês não estão atrasando. Não, peraí. Você me disse para não forçar a base. Diz. O que é isso, cara? Porque uma mulher como a Diana não pode ser pressionada. Ela precisa confiar em você. Peraí, você disse para a Diana que eu te dei permissão para sair com ela? O quê? Anda, me fala. Nossa. Não. Olha, Dirk. Ela não está feliz. Ela não queria contar o que aconteceu. Para te proteger. Sério. Eu menti, é claro. A Diana estava dividida entre nós dois. Eu não sei. Nossa, aquele drama durou, no mínimo, algumas semanas. Diana não chegou a ir para a cama com o Dirk, porque eu tinha me adiantado e preparado o terreno muito bem. Mas naquelas primeiras semanas, ela também não transou comigo. Está tudo bem. Até que eu bolei uma estratégia genial. Simplesmente genial. Eu não sei o que ela anda te falando, mas ela nunca pediu para eu me afastar. Não mesmo. Ela disse... que se importa de verdade comigo. Como assim, nossa? A Diana adora confundir a gente, né? Ela deve estar brincando com a gente. Olha, ontem na cama, ela começou a falar sobre morar junto comigo. E eu perguntei se ela era sério. Porque, sei lá, eu gosto muito dela. Só que isso não seria precipitar as coisas. Peraí, peraí. Vem cá, ela não... Ela está transando com você? Tá, claro. Ela não falou nada para você? Ah, meu Deus. Diana. Foi genial, né? Eu sabia que ele faria alguma idiotice. Peraí, peraí. Não, para. Para, Doc. Horas depois, tudo aconteceu. Tenha paciência. Oi, tudo bem? Como é que está? Está feio? Eu sei, eu sei. Eu... Sinto muito. Ai. Ó. Não, não, não. Ai, desculpa. Já está melhor. Segura um pouquinho assim, tá? Eu ainda não conhecia esse lado do Dirk. Essa violência. Na verdade, não me surpreende. Eu conheço esse cara há muito tempo. Já está desinchando? Não. Não. Tadinho de você. Assim, tá bom. Assim, tá ainda melhor. Muito obrigado, Dirk Morrison. Eu teria me interessado se ela não estivesse saindo com o meu melhor amigo. Será que foi a competição que me instigou? Hã? Bom. Eu me fiz essas perguntas depois de um ano de casamento. Mas a essa altura, minha esposa já estava grávida, carregando minhas filhas. E... Nossa, sei lá. Ela estava... Tão linda... Como costumava ser. Essas coisas mexem com a gente, sabe? Aquela... Barriga redondinha, linda. Desperta um tipo diferente... De... Medo, eu acho. Da vontade de preservar aquilo. E é assim que elas pegam você. Elas manipulam as coisas, até você sentir que tudo na sua vida é valioso. E ao mesmo tempo, muito incerto. Isso tem um impacto. Essa percepção de que tudo que tem importância, tudo o que você ama, pode ser arrancado a qualquer momento. Foi exatamente o que eu disse, eu não avisei. Você não quis acreditar em mim, olha o que aconteceu. Não, diga. Tudo pode acontecer. Enfim, pelo menos tudo deu certo no final. Tudo. Fico muito feliz por você. Se eu tivesse deixado Diana convencionalmente, se eu tivesse pedido o divórcio, ela não seria julgada se começasse a sair com vários homens diferentes. Mas ao simplesmente sumir, eu coloquei a Diana em uma situação um tanto diferente. Até que se saiba o que houve com o marido dela, a senhora Wakefield continua comprometida e indisponível. Uma jogada inteligente? Estou fazendo isso para frustrá-la? De maneira alguma, meu amor. Tenho certeza que você lembra muito bem o que está perdendo. Pelo menos eu lembro. Eu só quero que você me deseje do mesmo jeito que eu te desejo. Quando as pessoas vão viajar, elas jogam muitas coisas fora, limpam a geladeira, é sempre assim. Ah, a pista mais óbvia. Eu sempre encontro sorvete. Volta e meia, os moradores jogam fora coisas boas. Coisas que não são lixo, de fato. Às duas da manhã, já não consigo encontrar nada útil. Coletores de lixo. Russos que moram no sul da cidade. Aproveitadores. Ele se movimenta pelo campo com rapidez. Jogada fenomenal. O time está mostrando muita energia nessa partida e ainda temos muita emoção pela frente. Ai, você tem que deixar de ser medrosa. Eu não sou medrosa, eu só não vou. Você vai sim, você pode ir. Você não manda em mim. Mando sim. Olha só, se você quer tanto, sobe lá então. Sobe logo. Ai, não, eu não vou subir, tem a aninha joada. Não, não, deixa de bobeira. Não, eu não quero, por favor. Eu estou descalço. Eu também estou. Vão entrar farpas no meu pé. E nos meus não? Eu estou de sapato, por acaso? Eu sei, mas eu não quero ir. Vai fazer um arrevenço. Tá bom, vamos juntas então. Tá. E é mais um ponto incrível. Uma mudança inesperada no placar. Não, não, não. A culpa é minha por ter me acomodado à rotina doméstica. Dia após dia, tudo continua igual. Diana, vizinhos, artesãos. Semana após semana. Até que um dia, a rotina é quebrada. Eis a pista. Diana não poderia levar as meninas para passar as férias de verão em Cape Cod este ano. Ela não teria condições de pagar. Não tinha muito dinheiro entrando ultimamente. Ela realmente mexeria nas nossas economias só para ficar de bobeira na praia usando aquele biquíni minúsculo. Nossa, olha essas três. Estou tentando lembrar quando exatamente elas formaram uma equipe adversária. Tudo bom? Como foi na escola? Tá, deixa que eu resolvo isso. Você devia arrumar um fotógrafo. Ok, vê pra mim. Mas aí quem vai tentar tudo? Nós somos quatro, hein? Eu acho que minha caneta ficou com você. Eu já escutei muitas conversas embaixo das janelas desta casa. E nunca ouvi ninguém sequer mencionar o meu nome. Então, por que estou preocupado com a situação financeira delas? Quem está vivendo na pobreza sou eu, ora essa, catando migalhas para comer. Faz um calor danado nesse lugar. E com certeza a minha esposa vai subir aqui hoje. Para pegar as coisas que ela considera indispensáveis para a viagem. Coisas que Howard Wakefield, marido dedicado e obediente, tinha comprado com o dinheiro suado dele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Um prisioneiro. Foi nisso que me transformei. No prisioneiro mais estúpido de todos os tempos. Proibido navegar ou nadar. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Não, 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 é meu! Sai! 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 Sai daqui! Sai! 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 curta os dinheiros... Sai! 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 Viva! 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 Testa de pulito! Viva! 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 Umei ele! Umei ele! Umei ele! Vem! Vem cá! Vem! Herbert! Emily! Emily! E Herbert! Howard! Sapato! E? Pronto! 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 Tudo bem! Foi! Pronto! 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 Falta pouco para a Dayana voltar. As minhas filhas vão subir aqui para guardar as coisas da viagem. É melhor eu dormir no mato. É melhor eu dormir no mato. São sapatilhas de balé. Sabe o que é balé? Olha aí, é você. Olha. Sabe quem é essa? Quem é essa? É isso? É isso aí, é a Emily. Emily. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 A qualidade da misericórdia não é forçada. Ela cai do céu como uma chuva suave sobre o chão. Passei a vida toda ouvindo essa citação. Só fui entender hoje. Misericórdia não é alguma coisa que se pede. Não é forçada, vem espontaneamente. É dada de boa vontade. Obrigado, Herbert e Emily. Sem motivo. É apenas um presente que cai do céu. É duas vezes abençoada. Porque isso enaltece quem dá e quem recebe. Se não me falha a memória é isso. Obrigado. Os atos de dar e receber se completam. Obrigado. Prontinho. Muito obrigada, Gary. Eu vejo você em junho? Julho? Junho, né? Ok. E se ela tivesse nos reconhecido? Você poderia ter perdido bem ali, Howard. Impensável. A surpresa que senti ao olhar nos olhos da Diana. Aqueles olhos que eu conhecia tão bem e já tinha visto inúmeras vezes. Eu olhei pra eles e não vi nada. Eu não fazia ideia de como esse relacionamento tinha se tornado unilateral. Onde eu coloco as roupas do papai? Onde eu coloco as roupas do papai? Meu Deus. Elas estão esvaziando o meu armário. Foi a última caixa. Eu já volto. Tá bom. Liga o forno pra mim. 180 graus. Fecha a porta. Liga o forno. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. A única parte que resta é o amante. Resistente, apaixonado. Eu a amo porque ela me pertence. E também porque ela não pertence. Eu sei que, se eu sair do exílio, as chances de perdê-la são grandes. Por outro lado, conheço muito bem essa expressão. Minha esposa, apaixonada, ansiosa para agradar, acreditando em todas as palavras ditas. Por que ela não buscaria um pouco de afeto? Não estou dizendo que gosto disso. Estou dizendo que entendo. Mãe, você quer que eu pegue a tesoura? Vão receber convidados. Quem poderia ser? Vão receber convidados. 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 Minha nossa. Café e sobremesa na sala de estar. É uma noite especial mesmo. Boa noite. Oh, meu Deus. Dirk Morrison. Mas que filho da mãe. Mas também quem mais poderia ser? Eles têm assuntos a resolver. Eles compararam as histórias. Relembraram o passado. Meu Deus. Ele deve ter contado tudo para ela. Enfim, a grande mentira foi revelada. No começo, essa era a nossa música. Se é ele que você acha que quer, meu amor. O mínimo que posso fazer é te deixar escolher dessa vez. Me perdoe se eu não conseguir ficar para ver outro homem reivindicar sua afeição. Brechó Angels. Brechó Angels. O terceiro. Cadê o sobretudo da Burberry que estava aqui? Ele foi vendido ontem. Desculpa. Aqui. Obrigado. Amém. 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 É incrível que eu ainda saiba dirigir. E é estranho ter que obedecer regras de novo. Velocidade controlada. Você esquece as coisas horríveis. Os prédios amontoados como estes. Pessoas, milhares de pessoas. É difícil acreditar que já trabalhei aqui. Que poderia trabalhar aqui de novo. Uma coisa de cada vez, Howard. É só planejar. Primeiro ir ao brechó. Depois cortar o cabelo. E depois passar por esta porta. Primeiro aquilo. E agora isso. Passar. Passar para entrar. Espair de novo. P 아닙니다. Semanação é diferente. E agora? Pontecer. E agora? Seu tempo. Fala. Pontecer. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.